Encher o carrinho de feira não tem sido uma tarefa fácil, viu? É praticamente impossível encher esse carrinho aqui. Verduras, legumes e frutas. Tá tudo mais caro. A abóbora cabutiá, por exemplo, é encontrada a R$ 8,00 o quilo. A cenoura e o tomate estão sendo vendidos a R$ 10,00. Viraram artigo de luxo. A Leda, por exemplo, vai levar o fruto contado, um por pessoa. Olha lá, R$ 10,00 o tomate, tem condição? Vai ter que levar pouquinho? Tem que levar só, não é que nós somos três, levar só para uma pessoa comer. Um tomate por pessoa? Uma por pessoa. A alface também tem murchado o orçamento dos consumidores. A hortaliça teve o preço praticamente dobrado. O pé chega a custar R$ 4,00. Caro demais da conta, não tem condição, os trem tá caro. Um pé de alface custa R$ 10,00, não existe isso não. No verão é comum alguns itens ficarem mais caros por causa do período de entre safra. Mas neste ano, o aumento assustou bastante os consumidores. É que a chuva afetou as produções agrícolas. E com menos produtos no mercado, eles acabaram ficando mais salgados. Não tá tendo mercadoria, o produtor não tá tendo mercadoria para oferecer do SEASA. Quando a oferta está maior, a tendência do preço é cair. Tá difícil para os consumidores, mas também tá complicado para os feirantes. Eles já compram os produtos com o preço nas alturas. O maior aumento que teve no SEASA agora, nos últimos dias, cenoura, cabutiá e tomate. É uma margem de lucro pequena, né? Você vê, a gente vai ganhar praticamente quase nova lá. Tá ganhando R$ 0,90 a cada quilo. Com os preços tão altos, o jeito é ganhar o cliente no grito. Tem que chamar no grito e baixar a margem, né? Para ajudar os clientes. Até os tomate, batata, cebola, pagem, quiabo, gilô, repugue, tudo vai!